E aí, K-popers? Estamos de volta e hoje pra ver o MV do 24K. Os meninos vêm pro Brasil, foi confirmado que a Highway Star vai trazer eles e eles vão pra quatro estados. E eu tô super feliz, porque no caso eu vou no show, no showcase, na fanzine aqui de São Paulo. E eu tô ansiosa, dia 11 de dezembro, chega logo. E é isso, tá bom? Vamos ver esse MV e aí eu comento, ok? Go, go, go! É uma continuação de estilo, será? A batida tá da hora. Ai, eles tão lindos. Eu vou ver essas coisinhas pessoalmente, senhor. Calma o coração. Ai, meu Deus, eles tão lindos. Você tá pelo algodão doce. Ele tá ferido. Ele tá ferido. A menina foi sequestrada e o outro tá ferido. Ai, gente, coreografia. Gente, ele tá gravemente ferido. Ai, gente, eles são muito lindos. Socorro. A menina foi sequestrada e a barra de prato, será? Agora a troca. Ela tá rindo? Por que ela tá rindo? Por que ela tá rindo? Ela tá rindo muito. Ah, não vai dizer que ela tava fazendo parte de Inga na Elis. É, era isso. Ela fazia a parte de Inga na Elis. Que ótimo. Sacana, mano. É, isso é uma continuação de estilo, né? Ai, gente, que brecha. Fica um dó dele. Mas, pera, ela namorava com quem? Eu já me perdi. Ai, sério, essa música tá muito boa. Fiz baixar o álbum. Eu não gostei. Fizeram ele de idiota. Ah, não. Não. Não, 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 não. Não. Como assim, cara? Eles mataram todo o grupo. Tá com certeza? Não. Ele foi um traidor, é isso mesmo? Que horror, gente. Socorro, eu tô arrepiada. Tá. Cara, eu não esperava isso, não. Tá, minha mente bugou. Pera. A música tá excelente. A coreografia tá excelente. E a história do MV tá muito bem elaborada. Mas eu não entendi como é que matou todo mundo no final. Minha mente bugou, galera. Bugou bonito. Bom, é isso, galera. Deixem seu like. Comentem aí embaixo, tá bom? E se quiserem que eu assista alguma coisa, também comentem. Talvez eu fique uma semana aí sem postar algumas coisas, porque eu vou estar viajando. Mas eu vou fazer as reactions e aí eu edito a hora que eu voltar, tá bom? Então eu posso postar um pouquinho atrasado. É isso. Beijinho. A gente se vê. E aí E aí